E tá no ar o Antenise, arte e cultura aqui na TV Brasil e ó, bora começar com música e com eles, banda Rokan. Com dificuldade, zero caminho sobre as ondas, eu sou super herói, eu sou super herói, a caridade sempre me traz de volta e até que por aqui eu também sou feliz, a caridade sempre me traz de volta e até que por aqui eu vou indo bem. Bom né, já começamos com o rock, então agora vamos com o papo, Rokan. E aí galera, Pedro Moraes, tudo jóia? Tudo certo, tudo certo. Já a rock na V, adrenalina e quase 20 anos de história, né? Tem que ser, rock na V é sempre, adrenalina junto, né? E você sempre trazendo essa coisa de contestação também, né? Ah, tem que trazer, né? Rock é isso, né? O rock mudou muito? Muito, muito. Uns 10 anos pra cá o rock mudou muito. E a Rokan mudou muito nesse tempo? Não muito, acho que mudou um pouco. Assim, do que a gente era pra agora, a gente vai ficando mais velho, né? Vai amadurecendo. As ideias vão mudando, mas o contexto é o mesmo, né? Aquela mesma, mesmo segmento ali. E vem cá, aqui irmãos, tem um terceiro, que não está aqui hoje. Nói de São Paulo, tá em São Paulo lá na correria dele. Mas são os três irmãos, né? A banda durante esses quase 20 anos já teve algumas alterações, né? De formação, mas o núcleo mesmo é, acho que a família, né? Os três irmãos, esses aí nunca se separaram. Eu só imagino que deve ser uma loucura. Loucura familiar, né? Às vezes tem aquelas pequenas picuinhas ali da família e tal, mas no final das contas a gente se resolve. Agora me fala da Rokan, gente. São aí quase 20 anos e vocês têm uma coisa muito legal da banda, que vocês conseguem fazer parceria com muita gente. Se a gente destacar aí os grandes nomes, sobretudo do rock nacional, a Rokan em algum momento já esteve junto, já colou junto, já fez junto, já gravou, já fechou, já fez tudo, né? Já gravamos com muita gente, já gravamos com... no primeiro disco da gente teve participação do Marceleza, do Mascavo, do Digão, do Raimundos e do Bahia, do Tijuana. E aí nessa a gente vai chamando o pessoal, né? Fiz um show com o C.P.M., Zé Cabaleiro, com o Charlie Brown, Planet Ramp, Raimundos, já tocou com muita gente. É, sim, tem essa fase, né, assim, de algumas divisões de palco, né, com vários artistas de renome nacionais e a gente também já fez vários shows, né, que a gente tinha um projeto, que a gente convidava os músicos de várias bandas. Pra chegar junto. É, pra chegar junto e fazer, né, aquela divisão de palco ali com a gente, cara. A gente já chamou o pessoal do Tijuana, já veio o Negralha do Rapa, já veio o Guitarra do Charlie Brown, o Marcão, assim, a gente já, né, tem aquela interação com vários músicos de várias bandas, assim, é bem legal isso, né? Porque no final das contas, assim, como a gente tá na estrada há muito tempo, a gente vai conhecendo e acaba que se tornam amigos, né? Com certeza. E, pô, a maior gratidão da vida é essa, poder dividir o palco com várias pessoas, né, conhecer várias pessoas do cenário musical, a gente já fez com, pô, o grande nome da música, né, que faleceu pouco tempo atrás, o Kid Vinil, né, assim, com vários nomes de várias cenas, né, não só do rock, né, mas a gente já conseguiu dividir o palco, como você falou, com o Alceu Valência, já dividindo com o Jorge Benjó, assim, a gente já, né, no meio dessas festas que a gente toca, a gente vai conseguindo inserir no meio de várias praias, assim, né? Pois é, e vocês, o último trabalho que vocês fizeram, gravaram um videoclipe, foi o com o seu Jorge, né? Com o seu Jorge, sim. Que, inclusive, é a música aqui que a gente abriu o programa. Foi, graça a música. A gente tava indo a pré-produção da música, assim, pra gravar, tive a ideia, eu falei, ó, essa parte vai ficar legal com o seu Jorge cantando. Aí você mandou pra ele na hora. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, e aí, tu já cantou samba, forró, tudo menos rock, vamos fazer um rock com a gente? Aí demorou uns 4, 5 dias, ele respondeu e falou, tô dentro. Aí foi a correria, porque ele ia fazer uma turnê na gringa, ia ficar um ano e meio fora, então a gente teve, tipo, 15 dias pra gravar tudo, e aí fui pra São Paulo, e gravamos a parte dele lá e voltamos pra fazer. E ficou muito maneiro, né? Ficou. Trazendo esse dia normal na vida de tanta gente que tá no rala, que tá na correria. É, justamente, porque pra uns é uma canseira, pra outros é normal, acordar 4 horas da manhã pra ir trabalhar, 9 horas volta, vende o almoço pra comer a janta, né? E pra vocês também conseguirem estar grudado também com tanta gente massa, também é muita atitude e eu diria um pouco de cara de pau. Ah, tem que ter, tem que ter. Um Gilberto Gil, me conta essa história. Primeiro que o cara foi pro Carnaval de Salvador, né, foi lá por Tio Zaxé, o Rock'n'Roll, mas aproveitou pra fazer aquele networking, né? Na verdade, eu fui pra descansar, assim, que tem uma amiga nossa que mora na Praia do Flamengo, bem longe de todo o caos. Eu fui pra pra dar uma descansada e aí a tia dela falou, ó, quer ir pro Carnaval? Falei, tá, vamos. Camarote do Gilberto Gil, eu falei, vambora. E aí a gente tava lá, eu levei um monte de CD, era demo ainda do disco, a gente tava gravando o disco, e aí eu levei o CD pra festa, com os bolsos, cheio de CD. Então todo artista que passava, eu falava, eu sou alguém importante, eu entregava. E aí no segundo dia que eu tava lá, eu encontrei o Gilberto Gil. Eu falei, ah Gil, pô, meu CD aqui, tá, isso aqui. Aí o cara, pô, lógico, tá com a bata do Filho Gigante, deve ter prendido na cueca, sei lá. Tchau, eu falei, tchau. No dia seguinte, ele virou e falou assim, e aí, você é um moleque hardcore mesmo? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, sou. Aí ele falou, eu escutei a música. Que falava do moleque hardcore. Que era a música que chama Pedro, que foi o Bahia do Tijuana que fez em minha homenagem. E aí ele cantou a música, eu falei, ele escutou a música, né? E o Gil curtiu o rock em pleno Carnaval de Salvador, tô com moral, hein? É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu sempre acordo, meu Deus, eu fico louco, porque no sonho tudo é tão real. Tudo é tão fácil, incrível, dificuldade, zero caminho sobre as ondas. Eu sou super-herói. Eu sou super-herói. Eu vou vestir sorrindo todas as manhãs, o meu amassado uniforme de herói. Feito aberto, eu sigo em frente. Sem tempo, por ódio que só destrói. Se dói saber que o sonho é real, eu não quero pra mim o dia normal. E se dói saber que o sonho é real, eu não quero pra mim o dia normal. Eu vou vestir sorrindo todas as manhãs, o meu amassado uniforme de herói. Feito aberto, eu sigo em frente. Sem tempo, por ódio que só destrói. Se dói saber que aqui tanto faz, eu só quero pra mim o dia de paz. E se dói saber que aqui tanto faz, eu só quero pra mim o dia de paz. A arte é uma das principais formas de expressão. E no meio dessa expressão tem um tanto de subjetividade. Subjetividade expressiva é o nome dessa exposição. E as artistas, ó, estão ali embaixo. E é com elas que eu vou bater um papo. Olá, olá! Bete, Eunice, Maria, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Eunice, me fala desse trabalho aqui, uma reunião de artistas trazendo toda a sua subjetividade, é isso? Sim, é isso mesmo. Fizemos uma reunião de três amigas brasileiras, né? E cada um, e um amigo equatoriano, filho de uma chinesa. E que estamos aqui expondo, cada um expondo o seu trabalho. E sua forma de expressão, completamente diferente um do outro. A gente pode dizer que isso daqui é quase que um trabalho de cura, de terapia. Como é que você vê isso, hein, Bete? Sim, a arte é curativa, né? Então, a arte você... É uma intuição também. Você consegue expressar na obra aquilo que você tem dentro de você. E aqui tá a expressão de cada uma. E no meio dessa subjetividade, né, o Maria, a gente tem muitas interpretações, né? Vocês interpretam as obras umas das outras? Vocês conversam sobre isso? Sim, conversamos sim. Porque cada uma tem um tema diferente, uma maneira diferente de expressar. Então, a gente conversa pra poder a gente interagir e conhecer o que cada uma quer expressar. E aqui eu tô vendo aqui por alto que nós temos temas muito diferentes, né, Eunice? Mas, de certa forma, tudo conversa? Sim, é verdade. Todos conversam, são formas diferentes de expressar de cada artista, mas todos conversam. Por exemplo, a nossa amiga Bete, ela trabalha com abstratismo, né, abstrato. E a Maria trabalha mais com paisagem e eu também com paisagem. Aqui eu estou expondo vulcões, que são paisagem equatoriana de um país onde eu vivi. Então, em meio a essa subjetividade, Sil, vem comigo que a gente vai dar uma olhadinha. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Tá, e muito legal. Você vê que a gente vai do rock pra exposição. Tamo de volta e eu quero fazer também um convite pra você. Você que é artista e quer divulgar o seu trabalho aqui na Antenise, manda um vídeo pra gente de até dois minutinhos. Você mesmo pode gravar. Encaminha pra antenise.com.br Bom, e daqui a gente vai agora lá pro Rio de Janeiro conhecer o trabalho da banda carioca Tempo Rei. Eles mandaram um vídeo pra gente. Eles que, inclusive, tem como inspiração ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil, que a gente falou também que é também inspiração pra banda rocã. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Alô, galera da TV Brasil, do programa Antenise. Nós somos a banda Tempo Rei, do Rio de Janeiro. E este ano nós lançamos o CD Eternidade a Tempo Algum. É um CD totalmente autoral e independente. As letras falam sobre escolhas, indignação, amor, autoconhecimento. E é um CD totalmente dedicado a Gilberto Gil e ao movimento da Tropicana. Quem quiser conhecer um pouco da banda, é só entrar aqui embaixo nas redes sociais. Facebook, Instagram, site, YouTube. É banda Tempo Rei, galera! Eu tô de volta com o rock da banda rocã. Banda aqui de Brasília, né? De Brasília pro Brasil, né? Tanta gente massa que sai daqui e você cheio também das inspirações, né? O que é que vocês... Vocês são fãs de quem, assim? Quando a gente pensa em banda de rock, o que que toca o coração de vocês? O nacional pra mim é Charlie Brown e Raimundos. São as duas, pra mim, são as melhores bandas do Brasil. São essas duas, assim. O Charlie Brown é o que vocês quase gravaram, né? É, a gente quase gravou de chorão. Só faltou ele, só faltou ele. Só faltou ele, porque a gente tentou duas vezes. A primeira na gravação do disco, que chegou a comprar passagem, mas aí ficou muito corrido, ele não conseguia um tempo pra vir aqui. E a gente não tava conseguindo ir pra São Paulo. Ele falou, ah, vamos deixar mais pra frente. E aí, quando a música era Nada Pode Me Parar, que ia ser a música com ele, ele... Tava conversando com ele, ele tava armando, ele falou, ó, deixa eu terminar as férias aqui, que a gente... a gente grava. E aí, eu acho que umas duas, três semanas antes, assim, de começar a ver a gravação, ele faleceu. Porque a gente era muito próximo, a gente era amiga, a gente abriu vários shows, vários shows aqui na região, assim, a gente tava junto com eles, assim, é bem complicado. E outro também que vocês têm uma carteirinha é do Rapa, né, gente? É. Vocês já foram comidos pelo Ô, Rapa, Ô, Rapa. Já, já, sim. Depois do show. Porque, gente, eu vou falar um negócio. A gente foi tocar uma vez em Goiânia, aquele público. A gente foi abrir o show deles em Goiânia uma vez. Aí, assim, né, eu acho que o pessoal de Goiânia não conhecia a banda, né, ficaram naquela lá, tal, tudo mais. A gente arrumando o palco pra começar, né? Aquela galera, sei lá, umas 10 mil pessoas. Pois é, não, então, antes do show, né? Antes do show, depois faz. Aquela adrenalina e todo mundo, né? Na hora do show não tá acontecendo. Ô, Rapa, ô, Rapa, ô, Rapa. E a gente, caramba, né? Tem que animar essa galera, né? A gente começou a tocar, cara, a primeira música, todo mundo parado, assim, braço cruzado olhando. Segunda música, todo mundo parado, braço cruzado olhando. A gente falou, cara, será que a gente não tá agradando a galera, né? Mas, assim, como as nossas músicas têm aquela força, né, um potencial, assim, que às vezes a galera não tá esperando. Porque conversa muito pensando o Rapa também, né? A gente viu que era mais ou menos a reação e que tava todo mundo na expectativa, mas, na verdade, tava todo mundo prestando atenção, né? Aí, quando chegou já mais ou menos ali na metade do show, já tava todo mundo pulando, todo mundo gritando. No final do show tava aquela galera, todo mundo pulando, quicando, né? Ganhamos o público do Rapa. Ganhamos o público do Rapa, exatamente. Porque tem isso, né, Pedro? Tem, tem muito. É que, às vezes, tem gente que vai pro show da banda principal, não quer saber. Não quer, só quer ver aquilo, né? Só quer ver aquilo ali. Então, isso pra gente que, às vezes, tá abrindo o show, assim, é difícil. E a gente, assim, a gente tem um negócio na rocante, é o seguinte, se a gente fizer show pra duas pessoas ou pra dois milhões, o show é o mesmo. E pra essas duas pessoas, a gente tem que fazer o show melhor ainda, porque é o seguinte, são duas pessoas, essas duas pessoas com certeza vão estar prestando atenção no show. Dois milhões vai ter gente, dois milhões de pessoas, vai ter gente com a marinha nem olhar pro palco, vai estar de coça e tal. Não, e show tem muito essa coisa de energia, né? Tem que estar rolando uma sintonia, você tem que estar ali com o presão pra fazer aquela coisa. Pô, eu toco na noite e já vi muita, mas muita banda cancelar show na hora do show, sim, porque... Por falta de público, né? Porque tem 20 pessoas. Eu nunca cancelei show meu, nunca. Eu toco pra uma, duas, 20 pessoas, porque se a pessoa for lá, ela pagou o ingresso, ela falava pra me ver, então eu tenho que respeitar elas, eu tenho que respeitar quem não foi. Eu não tô nem aí porque não foi. Ela merece o show igual, né? Não é porque tem várias pessoas que a gente vai deixar de... Claro, não teve o caso do menino lá, que esses tempos aí foi fazer um festival aí de última hora, só tava o pai, a mãe, a mãe, e aí já caiu na internet, o cara agora recebeu um monte de convite aí tocando com os grandes. É assim, né? Um tempo atrás a gente foi fazer um show em São Paulo, numa casa lá, enfim, não tinham muitas pessoas, né, no público, assim, vamos botar, mas se você for ver o peso que tava no público, era o pessoal do Tijuana, era o pessoal do Pato Ful, tinha os produtores de banda, de gravador, empresário, era o dono do Instituto de Bateria, enfim, assim, era um público reduzido, mas de muita qualidade, né? E, assim, a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade, né? Todas elas a gente tem que apresentar. Independente se tem duas ou três, você não sabe quem é aquele três que tá ali, né? Pode ser um super empresário, pode ser ninguém, cara, mas ele merece que o show seja feito por completo, né? Merece o mesmo show, né? Exatamente. Eu sigo a minha sina, a minha vontade não me deixa levar pelo medo, isso é bobagem, tanto faz, aprendi a esperar pelo que vale a pena, a vida é um jogo, eu já sei a senha, prefirações, do que papo, de araque, mole e véi, e fugir dessa responsa é feio, isso é sério, a única saída pra essa situação não me venha com problemas, vem, traga solução A única saída pra essa situação Não me venha com problemas, vem Traga solução A única saída pra essa situação Não me venha com problemas, vem Traga solução Pausa agora pro nosso Respiro Cultural Vem aí a cantora Clara Teles Ela que é aqui de Brasília e é uma jovem promessa da música Que vem chamando a atenção nos festivais por aí Vamos ver? Eu comecei minha história aqui em Brasília muito cedo Com oito anos Eu fiz o teste pra ser integrante do Coro Infantil do Teatro Nacional Claudio Santoro E no primeiro dia de ensaio eu vi que era isso que eu amava Então passei no teste Fiquei lá no coro até os meus 16 anos Minha formação toda é no canto lírico E eu tenho muito, muito carinho por esse período A relação com a música vem também de família Meu pai é músico, minha mãe também canta E desde criança eu convivia com os shows deles, ensaio em casa Eu ficava do lado, ouvindo tudo Querendo participar de cada momento de criação musical Que existia na minha casa E aí depois eu fui seguindo os meus caminhos também Então acho que a música sempre esteve comigo Não tive muita escolha Porque meu coração sempre pertenceu a esse universo Falar de gênero e estilo musical Para mim é muito difícil relacionado ao meu próprio trabalho Porque eu acho que no momento em que você trabalha com a música Todas as referências do seu imaginário vão estar ali na sua hora da feitura musical Então eu vejo como MPB, mas com uma pegada de jazz Tem um pouco de rock E MPB de vanguarda Um MPB muito experimental Ano passado eu lancei o meu primeiro CD Chamado Cabeça Prenha Que é uma composição do Aloysio Brandão, meu pai E Vicente Sá É um música que foi escrita há 40 anos atrás E desde criança eu ouço E desde criança eu sou apaixonada por ela Então eu achei super digno e super justo Colocar ela no repertório Só que a gente deu uma nova roupagem Trazendo tudo para um universo mais moderno e contemporâneo E o repertório do CD também é repleto de artistas Grandes artistas da MPB Mas que às vezes não tiveram uma explanação maior No imaginário popular brasileiro Então nós temos artistas como Luli Lucina Tem música delas Cantoras incríveis que fizeram sucesso nos anos 80 Temos Itamar Assunção Que é o meu ídolo Um dos meus ídolos Que dá música de vanguarda paulistana Muita coisa incrível Então a gente tem que tentar pegar essa E dar uma nova voz Uma nova roupagem A músicas que não eram tão conhecidas Agora a gente está trabalhando Na parte da circulação do CD Nos shows de lançamento E estamos focando agora Em levar isso para outros estados Outras cidades Acredite no seu sonho E vai atrás Se joga Mas se joga mesmo Com toda a sua essência E toda a sua alma Porque a sua verdade tem que estar nisso daí Para poder dar certo E eu estou de volta com a banda Rocam Pelo menos parte dela aqui no estúdio Mas eu quero saber já nesse último bloco O que que vem por aí Quais são os projetos Então antes de mais Eu queria agradecer Você aí pelo espaço Por ter chamado a gente Para participar do programa E dizer que foi tipo Um empurrão para a gente Para essa nova fase Para a gente começar A fazer coisa nova Pensar em coisas novas E esse ano a gente vai fazer Música, clipe Em breve Segunda-feira a gente já começa A produzir já tudo Para o mais breve possível Integrante novo na banda Dá um gás novo O baixista aí Está chegando para fortalecer com a gente Fico feliz de alguma forma Participar disso também Aí, movimentar de energia Pessoal, dá uma curtida aí Facebook, Instagram Manda Rocam Nossos clipes lá no YouTube Manda Rocam Divirtam-se galera É isso aí, galera Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Vida logo a Rocam E vamos com o Rock and Roll Vamos nessa Hora de diversão Hora de diversão Hora de diversão Hora de diversão Madrugada de folia Uma comemoração Para viver tal alegria De acordo Diversão Hora de diversão Hora de diversão Hora de diversão Hora de diversão Tá tudo bem, tá na moral Tá tudo tranquilo Parte como ninguém Mas não venha me tirar Diversão, irmão Respeito é fundamental Para entrar e sair Já com a bocada na moral Consideração Fator essencial Sem muito ver onde eu piso Sendo meu compromisso Se eu não sinto firmeza Eu não arrisco Sem conchavo De acordo Diversão Hora de diversão Hora de diversão Olá pessoal Conheçam agora A maior rede social Do Brasil Para quem tem amor Pelos livros É o Scooby Ele funciona Como uma estante virtual Onde você pode Não só colocar Os livros Que já leu Como aqueles Que ainda deseja ler E aí Você pode compartilhar Suas opiniões Com seus amigos Fazer trocas de livros Participar de sorteios Ganhar cortesias E trocar ideias Com quem tem a mesma Sintonia literária Que você Demais né E que tal ficar por dentro De todos os projetos Que debatem tecnologia E internet Que são debatidos No Congresso Nacional Pois essa é a ideia Da página Radar Legislativo Toda vez que qualquer projeto Sobre inovação Liberdade de expressão Internet Ou privacidade Está em discussão Na Câmara dos Deputados Ou no Senado Você fica sabendo Imediatamente Pela lista disponível No site O objetivo É aproximar a sociedade Dessas discussões E fazer com que Todos possam se engajar Neste monitoramento Pois é Discutir tecnologia É bom Mas discutir tecnologia Com transparência E participação É muito melhor Até a próxima semana Pessoal E o Atenise Vai chegando ao fim Você já sabe né Tudo que já passou por aqui Está lá no site E no Youtube Da TV Brasil Curte só A delicadeza Desse som E semana que vem Eu estou de volta Já sabe né Consuma arte Consuma cultura E valorize os nossos artistas Tchau Música 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 Música